E vou-vos dizer uma coisa, irmãos. O tema que eu irei apresentar esta manhã é um dos meus temas preferidos. Aqueles que me conhecem normalmente dizem que eu gosto muito de profecia. E é verdade. E é verdade. Mas hoje não vou falar de profecia. Mas o tema que eu vou falar não é um tema que eu gosto menos. É um tema que eu aprecio imenso. Imenso mesmo. Este tema que eu irei apresentar aqui foi um tema que eu apresentei pela primeira vez numa das igrejas há cinco anos atrás, quando eu assumi a responsabilidade de outras igrejas. E no sábado em que eu me despedi dessa igreja, os irmãos disseram que nunca mais esqueceram do primeiro sermão que ouviram nesse sábado. De modo que eu espero que os irmãos também hoje possam não se esquecer daquilo que irão aqui aprender esta manhã. A mensagem é muito forte. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Aquilo que a irmã Raquel há bocadinho dizia na oração, está aqui alguém com o coração quebrantado, doído, magoado. Eu tenho a plena certeza que não irá sair daqui dessa forma. Porque esta mensagem é uma mensagem forte, mas é daquelas mensagens que nos dão ânimo, dão uma coragem tal que... Eu só não dei como título a esta pregação o título A Bomba Atómica, porque ficava muito mal dar como título a uma pregação A Bomba Atómica. Mas dei como título o mais puro Evangelho. E é isso mesmo que eu quero propor apresentar-vos esta manhã, queridos irmãos. Lembrem-se que há três semanas atrás eu falei aqui que no tempo da Igreja Primitiva, os apóstolos, e não apenas os apóstolos, também os leigos, os diáconos, qual era o objetivo principal da sua vida? Pregar a palavra. Pregar a palavra. Pregar a palavra. E sabem, houve um momento, e eu não li essa passagem convosco porque o tempo já estava a escapar, houve um momento em que o apóstolo Paulo chegou a uma das cidades do mundo antigo e ele não teve desejo de pregar. E sabem porquê que ele não teve desejo de pregar? Porque ele chegou a essa cidade, era a cidade de Corinto, e era uma cidade tão corrompida, tão perversa, que Paulo deve ter pensado na sua mente que não valeria a pena pregar a palavra a Deus ali. E sabem o que é que Deus fez com Paulo? Abram as vossas Bíblias em Atos, no capítulo 18. Atos, capítulo 18. E reparem, Paulo corria o risco de quebrar aquele movimento que se tinha gerado desde o dia de Pentecoste na Igreja Primitiva, que era de pregar, pregar, pregar. E Paulo aqui poderia concorrer para que esse movimento perdesse um bocadinho do seu vigor, da sua chama. E reparem o que é que aconteceu. Atos, capítulo 18, versículos 9 a 11. Atos, capítulo 18, versículos 9 a 11. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, obviamente que esta visão foi uma visão provocada pelo próprio Deus, não temas, pelo contrário, qual é a mensagem que Deus vai dar a Paulo? Fala e não te cales. E fala e não te cales porquê? Porquanto eu estou contigo. Sabem que muitas vezes nós não falamos, sabem porquê? Porque nós temos receio, nós temos medo. Nós temos medo da reação que a pregação da palavra possa ter sobre os nossos ouvintes. E certamente que Paulo aqui, reparem que Paulo era tão humano como nós somos. Muitas vezes quando nós pensamos em Paulo, ou nos outros apóstolos, ou nos profetas, nós tendemos a pensar que eles eram pessoas diferentes de nós, que eram sobre-humanos. Tal como às vezes a Igreja Católica Romana pinta os santos, como tendo já uma aurela por cima da cabeça. Não, não, não. Esses santos não existem. Nunca existiram, nem existem. Os santos que a Bíblia nos fala eram homens e mulheres de carne e osso como nós somos. E portanto Paulo também tinha as suas fraquezas, seguramente. E quando ele chegou a esta cidade, à cidade de Corinto, ele fraquejou. Ele viu tanta corrupção naquela cidade e sabem que aquela cidade, todas as cidades do antigo Império Romano, eram cidades onde várias divindades eram adoradas. Mas muitas vezes havia uma divindade que subsaía. Eu dou-vos um exemplo. A cidade de Éfeso. Qual era a grande deusa que era adorada na cidade de Éfeso? Diana. A mesma Diana do templo que nós temos na cidade de Évora, onde eu já fui pastor. Inhecem as ruínas do templo de Diana. Pois bem, era um templo pagão, no tempo do Império Romano, onde se adorava nesse templo a deusa de Ana. A mesma deusa que se adorava em Éfeso. Na cidade de Corinto, imaginem qual era a deusa que era ali adorada. Era a deusa Afrodite. Será que isto vos diz alguma coisa? Afrodite, onde vem a palavra afrodisíaco. Ou seja, tudo o que era sensualidade, sexo, promiscuidade, pois bem, era coisa comum na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade devassa ao máximo. E devendo essa devassidão, essa corrupção, eu posso imaginar que Paulo tremeu. Ele pensou, não, isto nem vale a pena pregar aqui o Evangelho. Então o Senhor apareceu-lhe numa visão à noite e disse, não, 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 Paulo, fala e não te cales. Eu estou contigo. Como que ia dizer, não precisas ter medo. Eu estou ao teu lado. E nós precisamos, queridos irmãos, de ter essa certeza quando nós pregamos. Quando nós pregamos em público, ou nós pregamos em privado, seja quem for, nós precisamos de ter essa certeza que quando nós pregamos, nós estamos a pregar algo que não é nosso, é algo que é divino. E, portanto, é Deus que nos comissiona para essa missão. E se nós o fizermos, Deus estará do nosso lado para nos proteger. Nunca devemos pôr isso em causa. Pois foi Ele mesmo que disse, ide e pregai o Evangelho. Então reparem, Paulo aqui, Deus diz a Paulo, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. E agora reparem qual é a razão que o Senhor vai adiantar a Paulo pela qual quer que ele prega. Pois tenho muito povo nesta cidade. Eu acredito que o apóstolo Paulo, quando ouviu isto da parte do Senhor, ele deve ter pensado, o quê, Senhor? Muito povo nesta cidade? Como é que pode haver aqui alguém que se aproveite? Reparem, na nossa mentalidade humana, poderíamos logo pensar dessa forma. Pois bem, mas Deus está a dizer a Paulo, eu tenho muito povo nesta cidade. Reparem, ainda Paulo não tinha pregado e Deus está-lhe a dizer que está ali muito povo. Isto porquê? Porque o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, segundo nos diz, segundo a Timóteo 2,19. Então agora, Deus queria que Paulo pregasse o Evangelho, a fim de que aqueles que ali estavam naquela cidade, que eram pessoas que Deus conhecia ao coração e sabia que eram pessoas de coração sensível, ao ouvirem o Evangelho proclamado por Paulo, aceitassem o Evangelho e assim se unissem à sua igreja. E reparem o que é que aconteceu, diz-nos o versículo 11. E ali permaneceu um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Qual foi o resultado? Naquela cidade de Vassa corrupta surgiu uma igreja. A igreja de Coríntios. A quem Paulo vai escrever a primeira epístola aos Coríntios e a segunda epístola aos Coríntios. É claro que a igreja de Coríntios era uma igreja complicada. Eu vou-vos dizer muito honestamente. Eu não gostava de ser pastor de uma igreja como aquela igreja. Era uma igreja cheia de problemas. Como é que nós sabemos isso? Porque quando nós lemos a epístola, sobretudo a primeira epístola aos Coríntios, nós nos apercebemos que a igreja estava cheia de problemas. Olha, havia divisões entre os membros. Uns diziam eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Cristo. Havia ali problemas sobre... Bom, era uma igreja cheia de problemas. Mas sabem, eu estou convencido que aquilo que Paulo recebeu nesta visão deve ter ficado de tal forma gravado na sua mente que quando ele escreve, precisamente na primeira epístola aos Coríntios, sabe o que é que Paulo vai dizer? Venham ver 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Reparem que aqui o apóstolo Paulo não diz que sobre mim pesa essa opção. Não, 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 não. Não é uma opção. É uma obrigação. Paulo sentia que pregar o Evangelho era uma obrigação. E eu faço-vos a pergunta, porquê é que vocês acham que Paulo partilhou isto com os Coríntios? Porque ele certamente, quando estava a escrever estas palavras, ele deve-se ter recordado que lá mesmo na cidade de Coríntio, ele tinha tido uma visão em que o Senhor lhe disse, fale não de caos. Então Paulo, se ainda não tinha compreendido bem a lição, com aquela visão ele compreendeu claramente que não há opção para não pregar o Evangelho. Há uma obrigação. E a obrigação é pregar o Evangelho. E reparem o que é que ele diz na última parte deste versículo, no versículo 16. Porque, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eu faço-vos a pergunta, porquê é que vocês acham que Paulo usou esta expressão, ai de mim, se não pregar o Evangelho? Porquê é que vocês acham? Olha, eu vou-vos dizer a minha opinião. Eu estou plenamente convencido que Paulo, ao dizer, ai de mim, se não pregar o Evangelho, Paulo tinha a noção clara de que se não pregasse o Evangelho, a sua própria salvação estava em risco. E, amigos, vou-vos dizer uma coisa, meus queridos irmãos. Já tenho 19 anos de Ministério Pastoral no meu currículo. Não é muito. Há outros que têm muitos mais anos. Mas considero que estes 19 anos já me ensinaram algumas lições. E uma das lições que eu tenho aprendido é que, quando eu contacto com membros da Igreja, que são pessoas que dão testemunho da sua fé, à esquerda e à direita, essas pessoas normalmente têm uma fé vigorosa, firme. Podemos dizer que essa fé é uma fé que tem músculo. Mas tenho encontrado, infelizmente, irmãos e irmãs, que parece que pregar o Evangelho, partilhar a Palavra de Deus ou verdades bíblicas, não faz parte do seu modo de vida. Essas pessoas estão muito fracas espiritualmente. Amigos, nós corremos um risco, se não pregarmos o Evangelho, nós corremos o risco, inclusivamente, de nos perdermos. E eu gostaria que cada um de vós tivesse plena consciência de que nós temos a solene obrigação, diante de Deus, de pregar o Evangelho. Agora, a grande questão é, o que é o Evangelho? Vocês dirão, ó pastor, não me diga que vai agora perguntar-nos a nós o que é o Evangelho. Pois bem, é sobre isso que eu vou falar esta manhã. Eu quero-vos apresentar o que é o mais puro Evangelho. Eu vou-vos apresentar baseado na Palavra de Deus. O que é o Evangelho? Bom, todos sabem, certamente eu acredito que os irmãos sabem, em geral, que a palavra Evangelho vem de uma palavra grega, euangelen, quer dizer boa nova. Mas volto a perguntar, que boa nova é esta? Pois bem, para compreendermos o que é o verdadeiro Evangelho, vamos analisar uma história que está no Antigo Testamento, que fala-nos de episódios que aconteceram na vida de um rei, nomeadamente do rei Davi, que foi rei sobre a nação unificada de Israel. E essa história, para mim, conta-nos, da forma mais perfeita possível, o que é o Evangelho na sua pureza. Irmãos, abram as vossas Bíblias no 2º Livro de Samuel, 2º Livro de Samuel, e vamos ao capítulo 11. 2º Livro de Samuel, capítulo 11. E eu vou-me permitir ler convosco todo o capítulo, e parte do capítulo 12 também. Porque muitas vezes nós parece que temos algum algum mal-estar em ler a história que aqui está, os factos que vêm aqui descritos. Mas reparem, eu não tenho esse problema, sabem porquê, irmãos? Porque está escrito na Palavra de Deus. Não fui eu que inventei? Está cá? Uma vez eu fiz esta pregação numa outra igreja, e havia lá um irmão que, ele ainda não era membro da nossa igreja, era evangélico. E ele frequenta a nossa igreja, frequenta igrejas evangélicas, e um dia ele pegou na minha pregação, tinha ouvido e foi apresentar na sua igreja, na igreja evangélica. O pastor o repreendeu. E ele perguntou, então, mas ó pastor, isso não está na Bíblia? Está na Bíblia, mas há coisas que estão na Bíblia que a gente não deve falar. Amigos, eu vou-vos dizer, eu não tenho esse complexo. Se está na Bíblia, está na Bíblia. Portanto, não me venham criticar por eu apresentar isto, porque está cá. E vamos dizer, antes de ler isto, que uma das coisas que me agradam muito na Palavra de Deus, sabem o que é? É que a Palavra de Deus não é como alguns livros, outros livros sagrados, entre aspas, como por exemplo o Alcorão, que só põe coisas bonitas. Eu nunca li o Alcorão, mas aqueles que já leram, dizem que só apresenta coisas bonitas. A Bíblia apresenta a realidade, deixa-me dizer, nua e crua. E eu vou-vos dizer uma coisa, isso para mim é a prova inequívoca de que este livro é inspirado. Porque a Bíblia não nos apresenta só coisinhas bonitas. Se apresentasse as coisas dessa maneira, eu vou-vos dizer uma coisa, eu estava muito desencorajado. E não sei se não se teria já desistido da minha caminhada cristã. Porque quando eu olho para a Bíblia e vejo o que aconteceu com homens e mulheres do passado, que nós temos a certeza de que estão salvos, ui, eu fico aliviado. Eu confesso, eu fico aliviado. E fico aliviado porquê? Porque eu reconheço que estes homens também tiveram fraquezas como eu tenho. Tiveram quedas como eu tenho. Mas onde é que estava a força desses homens? A força estava em Deus. E eles confiaram nessa força que vem de Deus. Então nós estamos aqui na presença de um episódio que aconteceu na vida de Bíblia. Eu sei que muitos de vós já conhecem aquilo que nós iremos ler. Mas isto nos ensina grandes lições. E é essa grande lição que eu quero que cada um de nós possa aprender para fim de que saibamos o que é o mais puro Evangelho. Vamos ler a partir do versículo 1. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Bom, deixem-me já comentar-vos aqui este primeiro versículo dizendo o seguinte. Davi ficou em Jerusalém. Não vou agora ler o que vem no capítulo precedente, capítulo 10, mas Davi tinha acabado de ter grandes vitórias militares. E Davi, de certo modo, deixem-me usar, vocês vão notar que às vezes uso assim muitas expressões populares. Davi, de certo modo, com o que tinha tido de vitórias militares, ele agora como que descansou um bocadinho à sombra da bananeira, como se estou a dizer. Então ele ficou em Jerusalém. Ele não deveria ter ficado em Jerusalém. Ele devia estar lá com a sua equipa militar, com os seus generais, e reparem este nome aqui mencionado, Joab, era o seu general máximo. Já agora, deixem-me dar-vos uma palavrinha acerca de Joab. Joab era alguém que já tinha um registro criminal sujo. Joab já tinha cometido assassínio. Portanto, era um homem de sangue. Se calhar por isso, Davi o tinha escolhido, porque reparem, eu não estou muito bem a ver pessoas que em altos rankings militares que não têm um bocadinho de garra para a luta, porque se a pessoa for de natureza pacifista, não pode ser um bom militar. A pessoa que é um bom militar normalmente é aquela pessoa que tem garra para a luta. E certamente, digo eu, que Joab terá sido escolhido precisamente por isso. Bom, Davi ficou em Jerusalém. Agora reparem, versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. O quê? Quando é que diz que ele se levantou? Uma tarde. O que é que isto pressupõe? Passou amanhã na cama. Vocês estão a ver o filme? Davi estava tão relaxado, estava... Estava a passar umas boas férias. E estava a passar umas férias no seu próprio palácio real. Ou seja, ele estava numa atitude relaxada. E porquê que eu estou a querer enfatizar este aspecto? Porque quando nós estamos a viver a vida de uma forma relaxada, cuidado, o inimigo está-nos a preparar alguma. E o inimigo, vendo que Davi estava relaxado, disse-me, eu vou-te apresentar uma armadilha para tu caíres. E agora reparem o que é que aconteceu. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando o terraço da casa real. Já agora, deixem-me dizer-vos que na antiga cidade de Jerusalém era um pouco... Deixem-me dar-vos esta comparação. Cá em Portugal, não sei se os irmãos conhecem como é que são a arquitetura das casas algarvias. Normalmente é um terraço. E quem sobe ao terraço das casas, consegue ver os quintais das casas adjacentes. Portanto, conseguem visualizar isto na vossa mente. Pois bem, o Palácio Real, onde Davi estava, deveria ser mais ou menos do género. Portanto, tinha um terraço e do terraço e do terraço ele podia ver as casas, nomeadamente as casas dos oficiais, porque a mulher que ele vai ver, vamos ler, era a mulher de um dos seus oficiais. Ou seja, parte dos seus oficiais, não digo todos, mas pelo menos uma parte dos seus oficiais, moravam-lhe à volta do Palácio do Rei. E então ele diz que ele estava lá no palácio, no terraço da sua casa passeando e daí viu uma mulher que estava tomando banho. E diz-nos o texto que era ela muito formosa. Sabem que a palavra formosa é uma palavra que hoje não se usa já muito no nosso vocabulário português. Mas a palavra formosa não é sinónimo de bela. Há uma diferença entre uma mulher ser bela e ser formosa. Uma mulher pode ser bela e não ser formosa e uma pode ser formosa e não ser bela. Qual é a diferença? Formosa vem da palavra forma. O que é que é uma mulher formosa? É uma mulher que tem boas formas, ou seja, tem uma boa silhueta, uma silhueta tipicamente feminina. E se nos diz aqui que Davi achou que era ela formosa o que é que isso significa? Pois bem, a mulher não estava a tomar banho vestida, estava a tomar banho nua, obviamente. Deixem-me sermos claros. E quando Davi, que era homem, vê uma mulher formosa como esta a tomar banho, o que é que vocês acham que começou a subir ao seu pensamento? Pois bem, a cobiça. E Davi, aqui, transgrida um mandamento. Há algum mandamento que diz não cobiçarás, sim ou não? É o último, o décimo. E Davi permitiu que na sua mente a cobiça se instalasse. Ele cobiçou uma mulher que não era sua. Vamos continuar a ler. Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe Abad Seba, era o nome da senhora, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Há versões que dizem Eteu, outras dizem Itita, ou seja, este homem, Urias, que era o marido desta mulher, ele era estrangeiro, não era judeu. Mas sabem uma coisa, ao longo da história de Israel, muitos estrangeiros se juntaram à nação de Israel. Bom, quando eu digo muitos, obviamente que esse número é relativo, mas vou-vos dar um exemplo. Lembram-se do livro de Rute, quem era Rute? Era uma Moabita. Sabem que os Moabitas eram descendentes de Moab e Moab era um dos filhos de Ló por relação incestuosa com uma das suas filhas. Lembram-se do relato no livro de Génesis? Pois bem, Rute era Moabita, mas quando Rute fez a afirmação diante da sua sogra ou ex-sogra, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, nesse momento, Rute tornou-se uma israelita. E era assim que muitos outros estrangeiros se podiam tornar israelitas. Pois bem, este homem, certamente, abraçou a fé no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, e tornou-se um israelita. Mas aqui vem mencionado como ele era de origem estrangeira, era hitita. E isto tem repercussões naquilo que iremos ver mais a seguir. Versículo 4 Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Reparem que aqui a Bíblia não entra em muitos pormenores, nem é preciso. Para bom entendor, a minha palavra basta. Ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado a sua imundícia, isto para corresponder à lei mosaica que vem em Levítico, não vou agora entrar por aí, voltou para a sua casa. Versículo 5 A mulher concebeu e mandou dizer a Davi estou grávida. Irmãos, vou-vos dizer uma coisa. Às vezes, quando eu estou a estudar a Bíblia, eu tento... Creio que os irmãos acontece isso convosco também. Eu estou a ler e eu estou a fazer o filme na minha mente. Ou seja, permito que a imaginação, portanto... Ou seja, tento ver aquilo que eu estou a ler. E às vezes eu gostava de ver determinados vídeos daquilo que eu leio na Palavra de Deus. Eu posso imaginar na minha mente e creio que os irmãos concordarão comigo que quando Davi recebeu esta mensagem certamente através de um mensageiro de que esta mulher estava grávida eu posso imaginar a cara com que Davi ficou. Eu penso que a partir daquela hora Davi não teve mais sossego para o resto daquele dia e nos dias a seguir. ele certamente ele coça à sua cabeça ele dá voltas à sua cabeça e ele diz como é que eu me vou desembrulhar desta bota? Como é que eu vou descalçar esta bota? E agora ele imagina um plano que eu vou-lhe chamar o plano A. E qual é esse plano A? Vamos ler a partir do versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joab dizendo manda-me Urias o Eteu. Joab enviou Urias a Davi. Quem era o tal Joab? Era o... Vamos chamar o supremo comandante das forças armadas. E Urias era um oficial um alférez um sargento sei lá não sou muito especialista em saber como é que são as hierarquias militares. Versículo 7. Vindo depois Urias a Davi perguntou este ou seja este como passava Joab como se achava o povo e como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias deixa a tua casa e lava os pés saindo Urias da casa real logo se lhe seguiu um presente do rei. Eu posso imaginar este homem quando recebe um presente e sabe que o presente vem do rei ele deve ter pensado mas por carga de água que o rei me dá um presente e ele se calhar deve ter pensado na sua inocência bom se calhar o rei quer quer presentear-me pelo meu desempenho militar porque está contente com o meu desempenho militar e ele deve ter percebido dessa forma penso eu versículo 9 Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa versículo 10 Fizeram-nos saber a Davi dizendo Urias não desceu a sua casa então disse Davi a Urias certamente depois de o ter chamado novamente não vens tu de uma jornada porque não descheste a tua casa os irmãos já perceberam qual era o plano A de Davi não perceberam? Está claro como água é que o marido viesse a casa e obviamente depois de uma ausência ia esperar que o marido pudesse ter relações íntimas com a sua mulher e então aquela gravidez passaria como sendo a gravidez do marido estava o caso arrumado assim pensava Davi mas é que este homem não foi para casa e agora a pergunta é mas porquê que este homem não quis ir para casa? Se o rei que é o supremo comandante reparem para além das fias militares ainda alguém outro dia me disse que por exemplo cá em Portugal acima de qualquer fias militares está o presidente da república que está acima de qualquer general das forças armadas marinha força aérea etc portanto o rei se o rei está a dizer que o oficial pode ir para casa então qual é o problema do oficial não ir para casa? Ele não ia descumprir qualquer regra da disciplina militar agora a pergunta é mas porquê que este homem não vai para casa? Bom vem aqui a explicação e isto mostra que este estrangeiro não se esqueçam ele era hitita era eteu tinha certamente aceitado a fé do povo de Israel e tinha portanto aceita a realidade do Deus que era adorado a Israel ok? Mas este homem era um homem íntegro era um homem como nós costumamos dizer vertical e olhem o que nos diz aqui o versículo 11 respondeu Urias a Davi a arca Israel e Judá ficam em tendas Joab o meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre e aí deu a entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher tão certo como tu vives e como vivo a tua alma não farei tal coisa e certamente que ele disse isto no tom mais mais simpático mais afável diante do rei Davi repara o que é que isto mostra? este homem certamente no seu desejo natural ele se calhar até gostaria de ir para casa e estar com a sua mulher mas havia algo na sua consciência que não fazia sentir-se bem em ir para a sua casa e o que é que era esse algo na sua consciência que fazia com que ele não se sentisse bem? é que o homem sabia que os seus colegas os seus outros oficiais estavam a dormir todos ao ar livre e ele não se sentia bem em ir para casa ele disse oh rei por favor não me faças ir para casa eu não me sinto bem quer dizer eu estar a gozar do conforto do meu lar quando eu sei que os meus colegas estão a dormir ao ar livre não me faças isso o rei por favor e agora o que é que o rei ainda tenta fazer? ele tenta ainda dar aqui a volta olhem aqui versículo 12 então disse Davi a Urias demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei Urias pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou o que é que vocês acham que Davi tinha em mente vamos lá ver se eu consigo que este homem bêbado consiga ir lá para casa dormir com a mulher olha sabem uma coisa nem bêbado este homem foi para casa à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor porém não desceu a sua casa este homem mesmo bêbado ainda mantinha a sua sua lucidez mental você diz ó pastor o rei Davi não sabia que não se devia embebedar outros e eu digo claro que sabia mas qual era o objetivo dele? ele tinha um plano em mente e vou dizer uma coisa quando nós temos algo na nossa agenda pessoal e normalmente esse algo esse objetivo é um objetivo que não é bom não é não é correto nós procuramos passar por cima de tudo e de todos para conseguir esse objetivo amigo quando nós olhamos por exemplo para a vida política há políticos que não olham a meios para atingir os fins e aqui Davi estava exatamente a seguir por essa senda ele não se interessava dos meios para atingir o seu fim qual era o seu fim? ele queria resolver aquele problema que ele tinha criado aquela gravidez tinha que ter um responsável e ele não queria ser o responsável então agora ele usa tudo e mais alguma coisa inclusive embebedar o seu oficial não resultou o plano A de Davi foi por água aba e quando Davi se apercebeu que este plano não funcionava eu posso imaginar que ele agora ainda ficou mais perturbado o plano B o plano A não funciona vai-se ao plano B e qual é o plano B? o sinistro sinistro versículo 14 pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias quem era Joabe volta a referir era o comandante do exército e Urias era um oficial e esta carta vai ser levada a Joabe através do próprio Urias escreveu na carta dizendo põe Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra tendo pois Joabe versículo 16 tendo pois Joabe sitiado a cidade pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes ou seja o que é que o versículo 16 nos mostra? que Joabe seguiu a rigor o conselho que ele tinha recebido de Davi através da carta e agora a pergunta que eu faço é mas será que este homem Joabe tinha que seguir necessariamente esta recomendação do rei? não tinha que seguir necessariamente se este homem fosse um homem de consciência como era Urias já vimos que Urias era um homem reto de consciência se Joabe fosse um homem reto ele lia a carta e disse o rei está maluco o que é que passou agora pela cabeça do rei? então eu vou permitir que um dos meus melhores oficiais morra? nem pensar não vou fazer isso e Joabe um dia se o rei lhe perguntasse mas porquê que ele podia dizer ó rei por uma questão de consciência não fiz isso mas certamente que Davi ao escrever a carta para Joabe ele já sabia quem era Joabe era um homem sanguinário como eu já vos disse ele pensou eu com Joabe eu posso cozinhar aqui estas coisas que isto vai dar certo e Joabe quando recebe a carta ele nem está a pensar ele simplesmente pensou bom o rei quer eliminar este indivíduo não sei qual é a razão que o rei tem para eliminar este indivíduo mas se ele o quer eliminar vamos eliminá-lo sabem que no mundo em geral olha que as pessoas não pensam de forma muito diferente a mim se alguém que às vezes se interpõe entre os nossos projetos quando eu digo nossos tensão salvo seja quando alguém se interpõe nos projetos de alguém nos designos de alguém se for necessário eliminar essa pessoa elimina-se o que é que aconteceu ao famoso general Humberto Delgado no antigo regime era uma pedra no sapato do antigo regime e toca de eliminar e foi eliminado e como este caso há dezenas e centenas para não dizer milhares de casos idênticos e já nos tempos bíblicos era assim então o que é que aconteceu versículo 17 saindo os homens da cidade e pelujando com Joab caíram alguns do povo reparem caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu também Urias o Eteu reparem que o plano de Davi não resultou só na morte de Urias aquilo que ele queria matar resultou também na morte de quem? diz aqui alguns do povo o plano maquiavélico de Davi deixem-me dizer assim resultou na morte de várias pessoas não nos diz aqui quantas mas resultou na morte de várias pessoas versículo 18 então Joab enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha e agora deu ordem ao mensageiro versículo 19 dizendo se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja suceder que eu se encolarize e te diga porque vos chegaste assim perto da cidade a pelejar não sabias que vós que haviam de atirar do muro quem feriu a Abimelec filho de Jerubuzete reparem aqui é Joab que está a falar para o seu mensageiro e está a dizer olha mensageiro quando tu fores dar as notícias ao rei Davi e disseres que morreram alguns do povo e morreu o oficial valorias se ele se encolarizar e porquê que Joab temia que Davi se pudesse encolarizar porque o mensageiro ia dar conta de uma estratégia militar que era uma estratégia militar suicida reparem que estratégia militar suicida era essa reparem versículo 21 quem feriu a Abimelec filho de Jerubuzete e aqui ele está a falar de acontecimentos que já tinham passado no passado da história de Israel não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tedes ou seja por outras palavras até uma mulher conseguiu derrotar um soldado que estava do alto do muro mandou-lhe um bocado de pedra de mó corredora e matou logo o homem ou seja qual era a estratégia suicida a estratégia suicida era um um grupo de soldados aproximados do muro de uma cidade porque do muro da cidade os que lá estão em cima estão em posição privilegiada os flecheiros reparem antigamente até tiravam azeite a ferver do alto que lá está em cima está numa posição privilegiada do cá está em baixo então é suicida aproximar-se de uma cidade cercada por isso é que os romanos descobriram aquelas outras formas de atacar cidades moradas como as famosas catapultas que enviavam pedragulhos enormes para dentro da cidade porque eles não se queriam aproximar precisamente da muralha então Joá prevendo que Davi se podia incolorizar devido a uma estratégia militar suicida disse assim olha se o rei Davi se ia incolorizar tu dizes logo a seguir que Urias morreu porque Joab já sabia que esse era o propósito e portanto aí o rei ao saber que Urias tinha morrido talvez aí se acalmasse versículo 21 a última parte porque vos chegaste ao muro então dirás também morreu teu servo Urias o Eteu versículo 22 partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joab lhe havia mandado dizer ou seja ele foi correto naquilo que tinha que transmitir disse o mensageiro Davi na verdade aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo porém nós fomos contra eles até a entrada da porta cá está a estratégia suicida então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei cá está e também morreram o teu servo Urias o Eteu disse Davi ao mensageiro assim dirás a Joab não pareciste mal aos teus olhos pois a espada devora tanto este como aquele intensifica a tua pleja contra a cidade e derrota e tu anima a Joab o rei Davi quando soube que o oficial Urias tinha morrido ele disse oh 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 mensageiro tu vais retornar lá para o acampamento militar e vais dizer lá então ao comandante oh amigo isto quando há morte existe quem vai à guerra dá e leva portanto uns moram isto é normal numa guerra então o que é isso anima lá o Joab que é para ele continuar e intensificar ainda a luta morreram pronto olha acabou morreu morreu acabou mas Davi no seu coração estava todo contente Urias já morreu qual era o plano B já irão ver versículo 26 ouvindo depois a mulher de Urias de seu marido era morto ela o peranteou coitada da mulher ela não sabia de nada do que se tinha passado versículo 27 passado o luto Davi mandou buscá-la e trouxe e a trouxe para o palácio tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho irmãos deixem fazer aqui uma pausa para dizer vocês não acham que à vista do povo Davi aqui foi muito bem visto o povo deve ter ih pá que rei maravilhoso que nós temos então um dos seus oficiais mais queridos morreu e ele com pena da viúva tomou a viúva como mulher oh que rei tão gracioso tão magnânimo em sentimento ai como como as aparências podem nos enganar amigos e aqui o povo estava seguramente enganado ao fazer uma avaliação positiva do seu rei quando Urias tinha morrido mas por responsabilidade direta do Davi sabem há bocadinho eu vos disse e volto a dizer a Bíblia apresenta-nos a realidade nua e crua mas sabem uma coisa amigos quando há pessoas que às vezes leem este episódio e dizem uau então isso quer dizer que o Deus da Bíblia aprova essas coisas todas não necessariamente e olhem como é que termina este capítulo querem ler por favor comigo como é que termina o versículo 27 porém isto que Davi fizera foi o que? foi mal aos olhos do Senhor cá está para que ninguém fique com dúvidas de que o relato que acabámos de ler isto pareceu bem aos olhos do Senhor não, não, não aparece aqui de forma claríssima como água que isto que aconteceu foi mal aos olhos do Senhor e agora a pergunta é como é que Deus vai reagir perante isto que o rei Davi fez? o rei Davi era ungido o Senhor todos os reis no antigo povo de Israel eram ungidos com azeite e nessa unção isso significava que eles eram possuídos que o Espírito de Deus descia sobre eles era ungido o Senhor como é que Deus agora vai relacionar-se com o seu ungido? capítulo 12 versículo 1 o Senhor enviou Natan a Davi Natan era um profeta chegando Natan Davi disse-lhe e reparem eu quando leio esta história eu muitas vezes penso assim este homem Natan certamente ele tinha uma linha direta de comunicação com o céu porque esta história que ele vai contar é uma história eu não consegui eu não consegui imaginar uma história mais bem contada que história que ele vai contar? havia numa cidade dois homens um rico e outro pobre tinha um rico ovelhas e gado em grande número mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com os seus filhos outras palavras quando nós lemos este relato o que é que nós pensamos desta cordeirinha? era um simples animal que estava lá em casa ou era um animal de estimação? era um animal de estimação olha isto faz-me lembrar sabem o quê? eu quando eu quando tinha os meus 11 anos de idade vivia em Angola com os meus pais e nós fizemos uma mudança do sul de Angola para o norte de Angola e o meu pai era professor primário nessa missão e então lá alguns dos seus alunos deram-lhe presentes e então imaginem dois dos presentes que meu pai recebeu foi duas cabras sabem uma vez que fui a uma dessas igrejas sabem como é que eram as ofertas era milho era maçambala portanto não havia ali dinheiro no saco das ofertas era produtos da terra aliás no antigo Israel fazia-se a mesma coisa então deram duas cabras ao meu pai e o meu pai pensou não vou deixar aqui as cabras vou levar as cabras comigo então arranjou uma caixa de madeira pôs as duas cabrinhas lá dentro ainda eram pequeninas e depois pôs umas tábuas por cima mas com espaços elas podiam respirar à vontade mas não podiam sair dali acontece na viagem uma das cabrinhas adoeceu ficou constipada e pouco tempo depois de chegarmos ao novo destino a cabrinha morreu e ficou a outra e eu vou-vos dizer eu afeiçoi-me de tal forma àquela cabritinha que a cabritinha passou a ser um animal de estimação ela entrava em nossa casa quando estávamos a comer ela vinha para o meu colo eu dava-lhe festinhas eu quando leio esta história eu faço-me lembrar essa cabrita que é uma cordeira uma cordeirinha comigo foi uma cabritinha portanto eu posso imaginar que para este homem pobre esta cordeirinha era o seu animal de estimação andava com os filhos estão a ver e agora reparem o que é que esta história que o profeta Natan está a contar a Davi continua a dizer reparem diz aqui ainda o versículo 3 que comia do seu bocado e do seu copo bebia dormia nos seus braços e a tinha como filha há pessoas que se afeiçam aos animais e não há nada de errado nisso aos cãezinhos aos gatinhos a uma cordeirinha eu conheci uma vez uma irmã nossa na Suíça que tinha lá no quintal coelhos ela não queria os coelhos para comer não comia coelhos mas tinha os animais como estimação lindíssimos branquinhos assim bocadinhos de lã que andavam lá para um lado e para outro no quintal era o que acontecia com este homem versículo 4 vindo um viajante ao homem rico não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que vier a ele mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado versículo 5 então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem que homem o homem da história e disse a Natan tão certo como vive o Senhor o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu restituirá quantas vezes? quatro vezes esta era a forma quando alguém roubava alguma coisa em Israel quando ele se arrependia ou quando ele era apanhado ele tinha que devolver quatro vezes mais lembram-se o publicano de Ezaquiel lembram-se dele? ele era baixinho aquele homem que subiu a um sicómbro ok? e quando Jesus entrou em sua casa o que é que ele disse? eu restituirei quatro vezes mais esta era a forma de se recompensar uma pessoa que tinha sido defraudada e Ezaquiel sabia muito bem que ele tinha roubado aos seus clientes então aqui o rei está a dizer não, não, deve restituir quatro vezes mais agora devia dar quatro cordeirinhas mas ele vai dizer deve ser morto e agora mais uma vez eu vou dizer uma coisa eu gostava de ver o filme sobretudo o filme do versículo 7 o versículo 7 diz-nos assim então disse Natan Davi tu tu és o homem eu posso imaginar que quando o profeta Natan se virou para Davi ele deve ter seguramente apontado o dedo e dito tu és esse homem e olha que ele não deve ter feito com uma voz muito suave deve ter sido com uma voz firme para ficar bem fincado que o homem daquela história era o rei Davi eu posso imaginar a cara com que Davi ficou ele deve ter ficado todas as coisas imagino eu a Bíblia não nos diz nada sobre como é que ele ficou mas eu posso imaginar Davi deve ter ficado todas as coisas ele era um homem inteligente e ele certamente percebeu imediatamente a mensagem e ele percebeu que a mensagem que Natan estava a comunicar era diretamente para ele sabem quando Davi diz-nos aqui que ele se irou sobremaneira diz aqui no versículo vou ler outra vez o versículo 5 quando diz que o furor Davi se acendeu sobremaneira reparem isto é um sintoma positivo sabem porque é que eu digo que é um sintoma positivo porque apesar de Davi ter feito o que fez eu repare o que é que ele fez vamos lá recordar outra vez ele cobiçou primeiro uma mulher que não era sua transgrediu o décimo mandamento depois adulterou com ela transgrediu o sétimo mandamento e finalmente foi o responsável direto pelo homicídio do marido transgressão do sexto mandamento sabem que quando nós quebramos o mandamento normalmente não fica por aí isto é como uma reação em cadeia abre-se a caixa de pandórica vai logo uma rajada de outras transgressões à frente quando este este profeta Natan fala com Davi lhe conta aquela história e diz aqui que o furor de Davi se inflamou sabe o que é que isso significa que o bom senso de Davi ainda não tinha desaparecido a sua mente o seu sentido de justiça ainda não tinha desaparecido dele e sabem o que é que provoca na nossa mente esse sentimento de justiça é precisamente a operação do Espírito Santo então isso quer dizer que o Espírito Santo ainda não se tinha afastado de Davi sabem que no Salmo 51 que é precisamente um Salmo de Davi Davi reparem vamos voltar aqui mantenham as vossas bíblias aí abertas vamos rapidamente ao Salmo 51 Salmo 51 e sabem aí que no Salmo 51 Davi faz um pedido e nesse pedido reparem o que é que ele diz Salmo 51 já agora deixem-me ler o título do Salmo 51 creio que todas as vossas versões têm esse título e o que é que diz o Salmo 51 diz assim ao mestre de canto Salmo de Davi quando o profeta Natan veio ter com ele depois de haver ele possuído Bate-seba então reparem sabem o que eram os Salmos eram os hinos o livro de Salmos era o hinário do antigo povo de Israel e foi Davi que escreveu este hino mas escreveu este hino com base na experiência que ele tinha vivido quando o profeta Natan foi ter com ele e reparem o que é que ele diz aqui no versículo no versículo 10 e 11 crie em mim ó Deus um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável não me repulso da tua presença nem me retires o teu santo espírito vocês entendem bem o que é que Davi está aqui a dizer? nem me retires o teu santo espírito sabem o que é que isto mostra? que Davi tinha consciência que apesar de ele ter feito o que fez o Espírito Santo ainda não se tinha retirado dele e como é que acham que Davi deve ter chegado à conclusão que o Espírito Santo não se tinha retirado dele porque o tal sentido de justiça ainda estava nele ele indignava-se contra as injustiças e obviamente que o profeta Natan vendo isso diz ok tu és esse homem e vamos lá voltar ao texto e vamos ver o que é que acontece a seguir agora vamos avançar rapidamente 2 Samuel no capítulo 12 2 Samuel capítulo 12 onde nós estávamos e vamos e vamos ler ainda o versículo 7 tu és o homem assim diz o Senhor esta é uma mensagem de Deus para Davi através do seu profeta Natan assim diz o Senhor Deus de Israel eu te ungirrei sobre Israel eu te livrei das mãos de Saúl dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá e se isto fora pouco eu teria acrescentado tais e tais coisas porque pois desprezaste a palavra do Senhor fazendo o que era mal perante ele cá está mais uma vez não tenham dúvidas irmãos aquilo que Davi fez foi mal a Urias o Eteu feriste a espada reparem a quem é que Deus está a responsabilizar pela morte de Urias é Davi feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon reparem quem é que matou a Urias foi a espada dos filhos de Amon mas a quem é que Deus está a colocar a responsabilidade em cima é em cima de Davi reparem às vezes reparem aquelas pessoas por exemplo mandam um matar alguém bom aquele que mata diretamente é responsável mas aquele que mandou matar não é menos responsável e aqui o Senhor está a dizer claramente Davi é responsável pela morte de Urias versículo 10 agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa olha como esta profecia se cumpriu irmãos Davi nunca mais teve sossego na sua vida até os fins da sua vida nunca mais um dia ele teve fugido do palácio porque vinha um exército contra ele quem era esse exército liderado pelo seu filho Absalão em muitos outros casos por quando me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher assim diz o Senhor eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo o qual se deitará com elas em plena luz deste sol e sabem que isto aconteceu? o filho Absalão era um rapaz muito bonito com uns grandes cabelos aliás esses cabelos foram a causa da sua morte que ficou pendurado no mar lembram-se da história e foi Joab que lhe enfiou uma seta no coração para o matar reparem Absalão sabe o que é que ele fez? um dia armou lá um palanque na cidade e nesse palanque fez pornografia ao vivo depois de ter tomado a cidade de Jerusalém cumpriram-se à letra as palavras do profeta Natan versículo 12 e agora meus queridos e vamos terminar aqui a leitura lendo o versículo 13 porque este versículo 13 é o ápice é o auge desta história então disse-te Davi andatã pequei contra o Senhor e deixem-me ler o que vem a seguir assim um ponto final reparem meus queridos que aqui não vem escrito que Davi disse pequei contra o Senhor mas e esse mas agora era seguido de uma desculpa de uma justificação de uma desculpa esferrapada como nós dizemos não, 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 não Davi apenas disse pequei contra o Senhor ponto final por outras palavras Davi assumiu plenamente a sua culpa plenamente a sua culpa reparem que Davi depois de ser confrontado pelo profeta sabe o que é que Davi podia fazer? Natan correu um grande risco Davi podia mandar chamar um ou dois soldados e dizer levem este homem daqui e vão matá-lo e Natan seria um homem morto o rei Davi poderia ter feito claro se ele fizesse isso ainda se enterrava mais mas Davi não fez Davi naquele momento assumiu plenamente a sua culpa e disse pequei contra o Senhor sabe o que é que isto chama em linguagem bíblica? uma confissão e sabem o que é que se segue a uma genuína confissão? um arrependimento sincero e genuíno ou seja neste momento Davi estava verdadeira e genuinamente arrependido e porque estava verdadeiramente arrependido ele fez uma confissão sincera e genuína agora faço-vos uma grande pergunta quanto tempo escutem bem a pergunta quanto tempo Deus demora a perdoar alguém depois dessa pessoa fazer uma confissão sincera e genuína? quanto tempo? um ano? um mês? uma semana? um dia? uma hora? digam por favor é no instante mesmo vocês perguntarão como é que pode dizer isso com tanta certeza? pode sim senhora porquê? porque aqui o versículo 13 diz na segunda parte disse Natan Davi também o senhor que te perdoou não morrerás não morrerás porquê? porque o salário do pecado é o que irmãos? dizem Romanos 6 o salário do pecado é a morte toda a pessoa que morre é passível de pena de morte toda a pessoa que peca perdão toda a pessoa que peca é passível da sentença de morte ponto final parágrafo não há volta a dar quer dizer há uma volta a dar e qual é a volta a dar? é a pessoa ter um arrependimento sincero e genuíno e fazer uma confissão genuína e foi isso mesmo que Davi fez e porque Davi se arrependeu genuinamente fez uma confissão genuína nesse mesmo instante irmãos e por favor deixem-me dizer isto o mais alto possível nesse mesmo instante Deus lhe assegurou o perdão através do seu servo Natan quanto tempo Deus demora a perdoar os nossos pecados é o tempo que demora a nós fazermos uma confissão sincera e genuína porque se nós fizermos uma confissão mas essa confissão for só para inglês ver desculpem-me a expressão ai o Senhor não perdoa mas o que é que nos diz primeiro João vocês sabem de cor repitam comigo se confessarmos os nossos pecados ele é o que? fiel e justo para nos que? perdoar os pecados e não só ficar por aí para quê? para nos purificar de toda a injustiça eu pergunto os queridos irmãos será que Davi naquele momento foi perdoado? está aqui a resposta dada por Deus será que ele foi purificado do seu pecado? sim e agora amigos espantem-se eu sei que este sermão é um bocadinho longo mas eu tenho que vos apresentar mais uns 3 ou 4 versículos e depois os irmãos irão compreender se esta mensagem não é uma bomba atómica venham por favor a 1ª de Reis agora 1ª de Reis capítulo 15 1ª de Reis capítulo 15 1ª de Reis capítulo 15 e vamos ler o versículo 5 reparem quando 1ª de Reis 15 5 quando isto foi escrito já Davi tinha morrido e reparem o que é que o autor do livro de Reis diz acerca de Davi reparem 1ª de Reis capítulo 15 versículo 5 por favor eu gostaria que todos pudessem ver não ouvissem apenas eu a falar lêssem com os vossos próprios olhos o que é que lá está bom mas este ainda não é o texto mais importante ainda há outro mais importante há outro esperem pelo outro o outro é que versículo 5 porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenaram em todos os dias da sua vida quando a gente lê o versículo até aqui diz assim o que? este autor bíblico estava bem da cabeça sim ou não? bom, calma ainda não lemos o resto e o que é que diz o resto do versículo? se não no caso de Urias o Eteu qual foi este caso de Urias o Eteu? precisamente aquilo que nós lemos em 2ª de Samuel 11 ou seja o que é que o autor bíblico está aqui a dizer? que Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenaram em todos os dias da sua vida excepto naquele naquele triste momento da sua vida e a gente lê isto e a gente bom, ok bom, tudo bem a gente olha para a vida de Davi e compreende que Davi teve sempre uma vida correta diante de Deus teve aquele desliza e com aquele desliza aquilo foi em catadupa uma série de pecados foi a cobiça foi o adultério foi o homicídio mas depois ele recompôs-se e pronto mas sabe uma coisa amigos venham por favor ao capítulo precedente ao capítulo 14 porque no capítulo 14 não é o autor bíblico do livro de reis que fala é o próprio Deus que fala através de outro profeta 1º de reis capítulo 14 que profeta é esse? é o profeta Aías mencionado no versículo 2 mas deixa-me passar para o versículo 7 1º de reis 14 versículos 7 e 8 irmãos todos vós têm que ler estes dois versículos todos vós aqui é que está a força do evangelho leiam por favor Deus pede ao profeta Aías para ir a um rei que era o rei Jurubuão que era o primeiro rei da nação dividida do norte o reino de Israel e diz assim vai e diz a Jurubuão assim diz o Senhor Deus de Israel porquanto levantei do meio do povo está a falar para Jurubuão e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel e tirei o reino da casa Davi e te entreguei e agora faz aqui uma comparação Deus faz uma comparação de Jurubuão com Davi e diz assim e tu não foste como Davi meu servo quem é que está a falar é Deus que está a falar com o rei Jurubuão através do profeta Aías portanto as palavras não são do profeta Aías as palavras são de Deus o profeta Aías é apenas o porta-voz das palavras de Deus estão-me a entender sim ou não agora reparem e tu não foste como Davi meu servo que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos amigos eu faço-vos uma pergunta muito direta este somente não está aqui a mais eu vou dizer eu nunca encontrei nenhum texto e já li muito ao longo da minha vida eu nunca encontrei um texto onde a palavra somente tivesse um peso tão forte tão forte tão forte como neste texto aqui Davi fez somente o que parecia reto aos meus olhos é Deus que está a falar irmãos o que é que isto significa Davi já tinha morrido Deus olha para a vida de Davi e olha para a vida Davi e olha para Davi como se Davi nunca tivesse pecado irmãos o que é que é isto irmãos isto é o evangelho na sua mais forte pureza eu quando descobri isto irmãos eu digo eu não consegui conter a alegria a explosão de alegria que houve no meu coração Deus fez isto com Davi Deus pode fazer isto e já fez pelo Paulo Cordeiro Deus pode fazer isto por cada um de vós Deus olha para alguém que pode ter cometido os mais terríveis pecados mas se essa pessoa irmãos ouçam isto por favor irmãos se essa pessoa se arrepende genuinamente se essa pessoa genuinamente pede perdão a Deus Deus olha para essa pessoa ouçam isto irmãos como se essa pessoa nunca tivesse pecado da sua vida isto é o evangelho irmãos isto é o evangelho que nós temos que pregar eu emociono-me ao falar disto irmão a palavra de Deus tem um poder extraordinário isto é o evangelho na sua mais como ter palavras para dizer isto aquele homem que idealizou que cobiçou uma mulher que adulterou com ela que engravidou que fez mas este homem arrependeu-se irmão arrependeu-se e fez uma confissão e no momento em que ele faz essa confissão genuína nesse mesmo nesse mesmo momento não se esqueçam disto Deus lhe garantiu o perdão e mais tarde Deus está a falar da vida de Davi e apresenta Davi como um homem que nunca pecou fez somente o que era a repórter amigos isto repito é o evangelho na sua pura e vocês perguntarão pastor mas será que Deus não está a exagerar ao dizer isto de Davi não será que Deus não foi amnésico Deus não lhe passou assim uma amnésia pela mente é evidente que não sabe o que é que Deus estava a fazer aquilo que ele diz é Isaías 43 25 por favor irmãos venham ver esse texto comigo Isaías capítulo 43 Isaías capítulo 43 e versículo 25 Isaías capítulo 43 versículo 25 Deus está a falar através do seu profeta Isaías e diz isto eu eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de quem por amor de ti não por amor de quem por amor de mim e dos teus pecados que não me lembro este é o Deus a quem nós servimos isto é o Evangelho e o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos por favor irmãos venham ler esse texto comigo vamos terminar com esse texto do apóstolo Paulo Romanos no capítulo 8 Romanos capítulo 8 e vamos ler a primeira parte deste versículo há versões bíblicas que não tem a segunda parte só tem a primeira é o caso da minha e diz assim a primeira parte deste versículo 1 de Romanos 8 agora pois já nenhuma condenação há que palavras fortes nenhuma condenação há mas nenhuma nenhuma condenação há para quem para os que estão em Cristo Jesus estava Davi finalmente em Cristo Jesus sim ou não estava e porque ele estava em Cristo Jesus nenhuma condenação há mais havia sobre Davi e Paulo neste mesmo capítulo 8 e mais à frente nos versículos 33 33 exato e 34 reparem o que ele diz quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica vocês conseguem perceber o que é que Paulo está aqui a transmitir com mensagem quem é que tem coragem de colocar uma acusação contra um filho de Deus contra alguém que está em Cristo Jesus quem é que tem essa coragem se é Deus quem justifica se é Deus o supremo juiz quem justifica aquela pessoa ou seja a tornou justa quem de nós consegue agora fazer o contrário daquilo que Deus faz outras palavras é para nós pensemos um bocadinho e concluamos que nenhum de nós pode ir contra aquilo que Deus faz versículo 34 quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou qual está a direito a Deus e também intercede por nós podemos nós legitimamente acusar alguém que está em Cristo Jesus podemos apresentar todas as provas contra essa pessoa e serem provas verdadeiras só que isso à luz do Evangelho à lógica do Evangelho essas provas caem todas por terra todas amigos este é o Evangelho o mais puro Evangelho que a Bíblia apresenta é o Evangelho que eu quero pregar é o Evangelho que eu quero viver este é o Evangelho que eu quero que esta igreja pregue este é o Evangelho que eu quero que a Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial pregue ai de mim se não pregar o Evangelho mas afinal o que é o Evangelho é dizer às pessoas sente-se mal sente-se condenado já fizeste uma série de esteneiras na tua vida arrepende-te entrega-te ao Senhor Jesus e quando essa pessoa se entrega ao Senhor Jesus naquele instante folha limpa o Senhor carrega no botão delete tudo apagado e Deus olha para essa pessoa como se nunca tivesse pecado por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1 que ele não se envergonha do Evangelho que vergonha é que nós devemos ter de apresentar uma mensagem destas devemos ter vergonha se não apresentamos este é o Evangelho que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega e deve pregar no poder do Espírito Santo Senhor meus queridos que Deus nos ajude e que nós possamos saber verdadeiramente o que é o Evangelho que possamos pregar no poder do Senhor este Evangelho o Evangelho da Libertação o diabo quer nos condenar sim porque ele é o acusador dos nossos irmãos mas o Senhor quer nos resgatar o Senhor quer nos agora amigos quando nós vivemos este resgate a testa da salvação há alguma responsabilidade que pesa sobre nós ah sim Senhor é isso que eu irei falar daqui a três semanas agora vamos ver o outro lado mas o outro lado não é pastor eu já estou a ver você hoje apresentou o lado bom da próxima vez vai apresentar o lado mau não, não não há lado mau é também um lado bom muito bom mesmo mas há outro lado da moeda que eu irei apresentar hoje a três semanas Deus nos abençoe Amém Amém